Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa vigésima terceira reunião pública da diretoria. Temos coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação as atas da quinta reunião pública extraordinária da diretoria e da vigésima segunda reunião pública ordinária, também da diretoria. Dago dos diretores, tem alguma observação com relação às duas atas? Quarta não, Romeu. Queria fazer um registro aqui. Queria parabenizar o diretor André pela indicação hoje no Diário Oficial para a recondução no cargo de diretor da ANEL pelos próximos quatro anos. Vejo isso como uma valorização de todo o trabalho que desempenha aqui na agência, não só como diretor, mas antes também como assessor de diretoria, como especialista em regulação. E quero também desejar sucesso, tanto na sabatina quanto na sequência do mandato, que certamente será aprovado. Não tenho nenhuma observação com relação às atas da quinta reunião pública extraordinária e da vigésima segunda reunião pública ordinária. Considero aprovadas as duas atas e solicito, então, ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Bom dia aos presentes. Bom dia a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Inicialmente, informo que foi retirado de pauta o item de número oito. A ordem que os processos serão deliberados é a seguinte. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 12 a 31. Na sequência, os itens 2, 10, 7, 1 e 3. Sendo que, para os três primeiros, ou seja, para o 2, 10 e 7, há previsão de sustentação oral. Submeto, então, à deliberação da diretoria, os processos do bloco, aproveitando o ensejo para informar que as respectivas minutos de voto e atos administrativos são disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Indago se tem interesse em destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto votação. Bloco compreendido os itens 12 a 31. Em votação. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco, com exceção do item 12, porque participei de instrução anterior. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Solicito o secretário que chame, então, o próximo item.